Agora eu sei que já era Agora eu sei que ia acabar As minhas chances com ela Me bloqueou nas suas redes sociais Até aí de boa, mas não término à toa Nada demais, talvez ela volte atrás Pensei, eu tava triste, mas tava suave Até mandarem sua última postagem Da sua nova tatuagem O quê? O quê que é isso? O maldito girassom Tatuado me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo Agora eu sei que já era Agora eu sei que ia acabar As minhas chances com ela Rapaz, a sua mulher fez um girassom na costela Pra tampar seu nome Já era, meu companheiro Esse é o sinal que já é Me bloqueou nas suas redes sociais Até aí de boa, mas não término à toa Nada demais, talvez ela volte atrás Eu pensei, mais ouro Eu tava triste, mas tava suave Até mandarem sua última postagem Da sua nova tatuagem O maldito girassom Na costela Apagou meu nome dela Me compreendadeira O maldito girassom Tatuado me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo O maldito girassom Vai tá em Nova Iorque Me cobriu da pele dela O maldito girassom Me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo Agora eu sei que já era Segura a marquinha Agora eu sei que acabaram as minhas chances com ela